Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre deste ano, tem até a próxima segunda-feira, dia 20, para apresentar às instituições de ensino os documentos que comprovem as informações fornecidas na hora da inscrição. É bom lembrar que a perda do prazo ou a não comprovação das informações resulta na desclassificação do candidato. Neste segundo semestre, são oferecidas mais de 125 mil bolsas parciais e integrais. E termina amanhã o prazo para a matrícula dos estudantes selecionados no SISU. Foram ofertadas este ano mais de 56 mil vagas em 65 universidades federais e estaduais, além de institutos federais.